Olá, o embaixador brasileiro Roberto Azevedo é o novo diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, órgão máximo do comércio internacional. Ele assume o lugar do francês Pascal Lamy. O processo de eleição teve início em março com nove candidatos. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, falou sobre o resultado da eleição. Acompanhe. Eu queria, de início, observar que foi uma decisão muito acertada da presidenta Dilma Rousseff apresentar essa candidatura. Foi uma decisão no final de 2011, quando já estava mais ou menos delimitado o campo dos candidatos que iam concorrer ao cargo e parabenizá-la por essa decisão. Queria também salientar as extraordinárias qualidades profissionais do candidato, ele próprio, embaixador Roberto Azevedo, um diplomata que se especializou em comércio internacional e revelou qualidades muito apropriadas para o desenvolvimento de uma carreira na Organização Mundial do Comércio, pela sua precisão técnica, mas também pela sua capacidade de diálogo com todos os integrantes da organização, independente do nível de desenvolvimento. Sem dúvida, esta hoje é uma vitória do Brasil, mas também é uma vitória pessoal do Roberto Azevedo. Agradecer muito a participação e o apoio que eu recebi dos meus colegas, ministros, em particular da indústria e comércio, da fazenda. Todo o governo apoiou muito essa candidatura. E, como não podia deixar de ser também, reconhecer que aqui no Itamaraty, viva um empenho enorme, nós trabalhamos de forma incansável, formamos um gabinete de apoio à candidatura, capitaneado pelo embaixador Rui Pereira, que merece o meu reconhecimento pessoal pelo seu empenho, pela sua dedicação, assim como de toda a sua equipe. Eu creio que também devo dizer uma palavra sobre a Troika, em primeiro lugar o embaixador do Paquistão, junto ao OMC, que presidiu esse processo com seus assessores da Suécia e do Canadá e que desempenharam um papel extremamente profissional. A lisura do processo na OMC, isso foi muito reconhecido pelos delegados, pelos embaixadores em Genebra, mas também pela comunidade que acompanha o processo, a imprensa especializada, inclusive, que permitiu chegar a esse resultado. E também manifestar aqui o meu reconhecimento pelo México, a atitude profissional do México. Eu mesmo telefonei para a embaixadora do México logo depois que saiu o resultado, para salientar a importância de, independente de nós concorrermos ao mesmo cargo, ou fazermos sempre no espírito de lisura, de profissionalismo e de bom convívio, são características que ficarão e que marcarão esse processo de eleição de diretor-geral. Amanhã, o Conselho-Geral da Organização Mundial do Comércio deverá oficializar o resultado. E eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um resultado muito importante e que reflete uma ordem internacional em transformação, em que países emergentes demonstram capacidade, liderança, uma liderança que, no caso do Roberto Azevedo, ela se apoia muito sobre o mundo em desenvolvimento, mas também não deixa de obter reconhecimento entre representantes do mundo desenvolvido. Foi muito importante, em particular, uma característica, uma das peculiaridades aqui do processo de seleção da OMC, o fato de que, mesmo aqueles que terão escolhido o outro candidato nessa etapa final, terem deixado claro que não se opunham à formação do consenso em torno do candidato não preferido. Essa postura, que eu entendo terá sido manifestada por países desenvolvidos, muitos importantes atores na OMC, terá facilitado esse desenlace. Obrigado pela atenção de todos vocês. Boa tarde, ministro. Bom, não era o objetivo inicial, mas o senhor acha que houve, no fundo, no final de contas, uma guerra norte-sul? Houve uma dinâmica que envolveu também aspectos norte-sul. Na OMC, existem três categorias de países, os desenvolvidos em desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo. Mas um dos critérios para a seleção do diretor-geral era justamente a composição, a qualidade, a distribuição geográfica e em nível de desenvolvimento dos apoios recebidos. E eu acho que foi importante, no caso da candidatura brasileira, ela ter recebido apoio de todas as regiões do mundo e de países importantes dessas três categorias de desenvolvimento. Embaixador, vencida essa batalha, agora tem outras, né? Eu queria saber, na sua opinião, qual o principal desafio, já que a cordada de Doura, por exemplo, já está há dez anos, mais de dez anos parada e tudo. Qual é o principal desafio do embaixador? Bom, um dos aspectos que eu acho que influenciou o apoio de vários países e delegações à candidatura do Brasil, do embaixador Roberto Azevedo, foi o sentimento de que ele não precisava ser treinado para ocupar o cargo. Então, que ele já entraria no jogo, digamos assim, já tendo se esquentado no banco da reserva e podendo chutar em gol. E é um pouco nesse espírito que ele começará a trabalhar, já com vistas à ministerial de Bali, que ocorrerá agora no fim do ano. Há todo um trabalho preparatório para tentar ressuscitar a rodada de Doura, eventualmente, mediante o que se chama de colheita antecipada, em algumas áreas. Nós consideramos que a colheita antecipada deve refletir o conjunto dos interesses dos membros da organização, não apenas aqueles dos membros mais desenvolvidos. E eu entendo que já existem avanços importantes nessa direção. Sem dúvida, uma primeira tarefa estratégica, fundamental, do futuro diretor-geral será essa de preparar uma boa conferência ministerial em Bali no fim do ano. Boa tarde, ministro. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa questão dos apoios aí. Quantos votos vocês contabilizaram aí? São mais de 90, 100? E como é que vai ficar essa relação do Brasil, ou mesmo do Roberto, com os países que demonstraram apoio ao mexicano? Tudo bem, é um processo democrático, mas como é que vai ficar essa relação? Como é que o Roberto vai tratar com isso? Como o Brasil vai lidar com isso, com os parceiros que acabaram votando contra, por exemplo? Bom, a partir do momento em que o embaixador Roberto Azevedo assumir a direção-geral da OMC, ele deixa de ser um diplomata brasileiro e passa a ser o diretor de um organismo internacional comprometido com o sistema multilateral de comércio, digamos assim, e tentando avançar na agenda da organização. Eu não estou em condições de te dar uma resposta específica sobre números, mas talvez alguns parâmetros e indicações. Uma informação importante, que a chamada troika, constituída pelo embaixador do Paquistão e seus assessores de Suécia e Canadá propiciaram aos dois candidatos, foi de que a vitória era inequívoca em termos numéricos e ao longo das três rodadas de consulta. Como vocês sabem, houve três rodadas, no início com nove candidatos, na etapa seguinte com cinco e na final com apenas dois. Nessas três rodadas, o candidato brasileiro demonstrou uma capacidade de liderança significativa e inequívoca. Não temos os números exatos e isso é importante. Quanto à forma como o Brasil lidará, ou como o Roberto Azevedo lidará com aqueles que terão deixado de votar nele, mais uma vez eu comento aquilo que eu dizia, que um fator importante nesse processo, na formação do consenso, foi o fato de que, mesmo os que escolheram o candidato mexicano, terão indicado que eles conviveriam de forma confortável, sem dificuldade, com um consenso que se formasse em torno do outro candidato. De modo que não há razão nenhuma para se nutrir ressentimentos, pelo contrário, é um processo democrático que é levado adiante em consulta com os membros da organização, segundo procedimentos que são acordados previamente. Como eu disse, a Troika está de parabéns por ter se desempenhado da forma mais profissional possível. Continuaremos trabalhando com todos os membros da ONC. Eu tenho certeza que é nesse espírito que o embaixador Roberto assume suas novas funções. sobretudo, pensando no futuro da organização, do sistema multilateral, na importância de se avançar em diferentes agendas, em particular, na retomada da rodada de dor. Ministro, o embaixador Roberto Vizê tem dois lados. Um lado que era sempre considerado mais positivo, que é o fato de que ele já estava no OMC, conhecia todo mundo e era famoso como um negociador fantástico. O outro é o que foi usado muito para bater nele nessa campanha, era o fato de ele vir do Brasil, que estava vivendo um ressurgimento do protecionismo. Agora ele é eleito. Qual dessas características o senhor acha que vai prevalecer? O senhor acha que vai ter problemas ainda com essa questão do Brasil supostamente protecionista? Olha, durante uma campanha, todos os argumentos são admissíveis no favorecimento de uma candidatura ou de outra. Eu achei interessante ler agora há pouco, creio que foi num artigo do Financial Times, um comentário que ia um pouco numa direção diferente, dizendo que o candidato era bom, mas o país também é forte. O Brasil, que é um país cuja diplomacia desenvolve uma ação forte em sua região, mas também hoje em dia de alcance global e isso aí terá favorecido a candidatura Roberto Azevedo. Enfim, várias análises são possíveis. Eu acho que essa é uma análise interessante que eu li agora à tarde. Renata Giraldi, Agência Brasil. A primeira é a seguinte, como se comporta um diretor-geral brasileiro quando tem uma questão controvertida envolvendo o Brasil? E a segunda, o senhor acaba aí de encerrar, como o senhor disse, um grande esforço aí coletivo e já está começando um outro que é com o doutor Paulo Vanucchi. Quais são as expectativas e como o senhor e toda a sua equipe vão lidar com isso? Por favor. Bom, a primeira pergunta, eu acho que ela deveria ser dirigida ao futuro diretor-geral da OMC, o embaixador Roberto. Sem dúvida, saberá respondê-la com muita diplomacia, como é a característica dele. E, em segundo lugar, eu acho que temos aqui no Itamaraty uma equipe de profissionais extremamente capazes que têm demonstrado, inclusive, essa habilidade de vencer eleições importantes. Trabalhamos com muito afinco na eleição do professor Graziano Parafal, agora nesta eleição para a OMC. E, quando o candidato é bom, o país é capaz de atender a aspirações que não são apenas individuais, mas coletivas e com ressonância regional, mundial. Todas essas campanhas ficam bem mais fáceis. É claro que eu tenho que, uma vez mais, agradecer todos aqueles que apoiaram o embaixador Roberto Azevedo, alguns de primeira hora, mas mesmo aqueles que não terão apoiado e que demonstraram essa capacidade de conviver com um consenso em torno do seu nome. É extremamente gratificante tomar conhecimento dessa aceitação tão disseminada, praticamente universal, de um profissional como Roberto Azevedo, e que também, acho que reflete algumas qualidades e aptidões da diplomacia brasileira. Você está otimista para a Corte Interamericana, com o doutor Paulo Vanucchi? Estou muito otimista. Tivemos hoje uma reunião aqui, aliás, no Ministério, em que o doutor Paulo Vanucchi fez uma apresentação extremamente bem recebida, todos os embaixadores que são membros da OEA, e estamos avançando muito bem nessa candidatura também. Boa tarde, ministro. Nessa mesma linha que o Brasil, queira ou não, durante essa campanha foi identificado como um país proteccionista. A própria OMC questionou o Brasil sobre isso nas vésperas da eleição. Eu lembro quando parou a rodada de Doha, nessa mesma sala foi anunciado que o Brasil vai dedicar-se mais a negociações bilaterais na área comercial. Isso foi uns cinco anos atrás, quase, ou quatro anos atrás, e até agora acho que não vimos pouco. Talvez você pode falar um pouco sobre a estratégia comercial brasileira, já que está no foco... Bom, isso aqui não é uma entrevista sobre a estratégia comercial brasileira. Mas o que eu posso comentar é que o protecionismo é uma perspectiva, até certo ponto, subjetiva. O que eu posso lhe dizer é que o Brasil é um país extremamente cioso das suas obrigações no plano internacional, e quando se trata de medidas comerciais, extremamente respeitoso das regras da Organização Mundial do Comércio. Nenhuma medida tomada pelo Brasil, que eu saiba, tem sido questionada como em violação das regras da Organização Mundial do Comércio. Se assim fosse o caso, nós estaríamos agora sendo submetidos a um painel, a um contencioso, e o que não é o caso. E, nesse espírito, nós temos participado do sistema multilateral, fazendo questão de respeitar essas regras, de aperfeiçoá-las. As grandes rodadas de negociação comercial, elas servem para isso também, para aprendermos um pouco com a experiência do passado, ver em que direção se pode avançar em determinadas áreas. A própria rodada de dor já iniciou com um avanço importante, por exemplo, na questão do acesso a medicamentos, com uma declaração que estabelecia algumas situações em que as regras sobre propriedade intelectual aplicáveis a medicamentos podiam ser postas de lado para atender as situações de emergência, etc. Então, é um corpo de regras que está permanentemente em evolução. O Brasil participa muito ativamente desse trabalho de aperfeiçoamento do sistema. E, eu repito, é um país que trabalha dentro das regras e que tem tido também muitas vitórias no questionamento do respeito às regras por parte de outros. Não fosse assim, não teríamos ganho vários dos painéis, algodão, frango, etc., alguns dos quais até podem ser considerados marcos na história do desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio. Não fosse o respeito que a atitude do Brasil desperta entre os membros da OMC, dificilmente eu acho que um brasileiro teria sido eleito como apenas o segundo egresso do mundo em desenvolvimento para chefiar a organização. E, dessa vez, temos a satisfação de saber que é para um mandato pleno, porque quando o diretor-geral Supachai foi eleito alguns anos atrás, ele teve que dividir o mandato com o Mike Moore, da Nova Zelândia, como você se recordará. Qual a última vai para a Daudião, que está a outra dizer? Embaixador, duas questões. Uma, como que o Brasil conseguiu obter o apoio necessário? Qual foi a estratégia? Quais foram as ações que o Brasil adotou para conseguir obter essa vitória? E o que o Brasil está preparado para fazer para conseguir que uma reedição da rodada de Doha tenha mais sucesso? E, finalmente, a gente pode esperar mais sucesso para mercados emergentes na OMC agora? Bom, a primeira pergunta é complexa, mas, de forma resumida, o que eu poderia dizer é que uma vitória como essa não se constrói em um dia. Eu, agora mesmo, recebi um e-mail do meu antecessor, o ministro da Defesa, Celso Amorim, dando parabéns. E eu lembrei, olha, muito disso começou com a sua gestão, com a Conferência de Cancun, com o surgimento do G20 na OMC, que mudou a dinâmica na OMC, que era, na época, ou mesmo no antigo GAT, uma organização que era muito dominada pelo que se chamava da Quad, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão, e que, a partir de Cancun, passou a incorporar de uma maneira mais eficaz e com maior participação, o ponto de vista dos países emergentes, em particular, no tema da agricultura. Foi assim que surgiu o G20 OMC. O prestígio que o Brasil acumula na OMC e, anteriormente, no GAT, ele vem já de alguns anos. Nós tivemos grandes embaixadores à frente da organização. Eu mesmo, no meu primeiro posto no exterior, trabalhei com o embaixador Paulo Nogueira Batista, que trabalhou na rodada Uruguai. Sucessivamente, assim foi, o Celso Amorim, Roberto Azevedo, etc. Tudo isso criando uma imagem, uma percepção de seriedade, profissionalismo, credibilidade. Agora, no mais curto prazo, assim, se você quiser dizer que eu digo alguma coisa, como é que se consegue uma vitória dessas, sem dúvida, mobilizando toda a máquina aqui da nossa diplomacia. Nós, hoje, temos uma rede de embaixadas que é muito significativa, nas Américas, no Oriente Médio, na África, na Ásia Central, na Oceania, enfim, sem falar de Europa, Europa Oriental. Profissionais da diplomacia que estão extremamente motivados com todas as causas que nós defendemos. Nós identificamos uma série de emissários especiais para visitarem capitais, por exemplo, onde nós não temos uma representação diplomática permanente. A presidenta da República esteve extremamente comprometida, escrevendo cartas, mantendo uma série de encontros, como, por exemplo, agora, recentemente, na cúpula América do Sul-África, realizada na Guiné-Equatorial, onde ela sentou-se uma tarde, longa tarde, mantendo bilaterais, com inúmeros chefes de Estado africanos. Muito telefonema. Uma equipe aqui, como eu já parabenizei, liderada pelo embaixador Rui Pereira, que foi incansável, até trabalhando, às vezes, fim de semana, 24 horas, e, enfim, reagindo a todas as informações, impulsos e dando ideias. É uma mobilização grande, mas, como eu digo, isso se constrói sobre alicerces de seriedade, profissionalismo, credibilidade ao longo de muitos anos. As outras questões, o que o Brasil está preparado para fazer para que a próxima reunião? Olha, isso aí também seria, acho que, o objeto, talvez, de uma outra conferência de imprensa. Não se trata aqui de falar de posições brasileiras nesse momento, mas eu posso te assegurar que estamos muito empenhados em garantir que a Conferência Ministerial de Bali, no fim do ano, seja um êxito. A nossa delegação em Genebra já está trabalhando muito intensamente nessa direção, com um núcleo de países que, digamos assim, exerce uma certa liderança na OMC. Existe a ideia da colheita antecipada em diferentes áreas, que reflitam interesses de diferentes grupos de países, não apenas a questão da facilitação do comércio, que é uma agenda prioritária para os países mais desenvolvidos, mas também algum avanço em agricultura, que tem sido, enfim, uma das áreas onde a OMC menos desenvolveu disciplinas. Aliás, o próprio mandato da rodada de Doha tinha e mantém como ênfase a liberalização na área agrícola, que continua sujeita a... Ou, digamos, que não obedece ao mesmo rigor de disciplinas que são aplicáveis a outras áreas, na indústria em particular. E, nesse espírito, nós vamos continuar trabalhando para que avancemos em dezembro, em Bali, e assim consigamos estabelecer condições favoráveis para uma retomada da plena agenda, que, aliás, como a denominação original indica, deveria e deve manter-se uma agenda para o desenvolvimento. Muito obrigado a todos vocês. Você assistiu à entrevista coletiva do ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, sobre o resultado da eleição ao cargo de diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio. O embaixador brasileiro Roberto Azevedo venceu a disputa que teve início em março. O embaixador está diretamente envolvido com temas econômicos há mais de 20 anos. Azevedo já chefiou o Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores e, desde setembro de 2008, representa o Brasil junto à OMC e outras organizações econômicas em Genebra. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.